Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e hoje galera é quinta-feira, dia de Burger Mastercheque, vamos iniciar aqui, vai pegar um dinheirinho, deixa eu ver se dá pra melhorar a cozinha, alguma coisa, 300 pratas, acho que não dá pra melhorar nada né cara, tudo é 328 que eu tenho, opa, local de trabalho, eu posso aumentar aqui cara, posso conseguir mais duas bandejas, isso é bom, o que mais que eu consigo, mais nada, cara, vamos nas duas bandejas, vamos investir nas duas bandejas, porque, não, distribuindo de suco não tem necessidade, vamos nas duas bandejas, é importante, vamos iniciar aqui, estamos na fase 6, nível 6 fase, nível 6, estamos no nível 6 aqui, cara, tem que apertar, vai apertar aí, nível 6, vamos, ah, dá até fome, os clientes podem, podem dar ordem pra tomar sorvete, vamos aprender a preparar isso, ah, vai iniciar a preparar sorvete, eu já sei como é que faz, é, cara, o problema é que cada jogo desse aqui de, de comidinha, é o, é diferente, entendeu, é meio que tudo ar, já põe pra fretar aqui, já fiz logo dois hamburgaços, maluco, tomo pra você, aqui a gente, aqui a gente, aqui a gente, ah, eu fiz dois, a mulher não pediu dois não, ih, já vou jogar um, já vou jogar um fora, vamos, putz, já não gostei, já vou jogar um fora, vou fazer outra batatinha, já recolhi, tá, eu já sei, já sei, joguei fora um, que bosta, esse hambúrguer é muito legal, esse hambúrguer aqui é muito maneiro, é R, o bom é que você pode antecipar duas vezes esse daqui, aqui, que você pode botar ali, e já preparar também aqui as paradinhas, terminando, viu, esse aqui do hambúrguer é muito tranquilaço, o de ontem me estressou daquela cozinha lá, cara, se você não viu, veja lá, me estressei, me estressei, me estressei, naquela terceira semana, assim, eu já me estressei com a cozinha, mas o hambúrguer não, o hambúrguer é de boa, é super tranquilo, eu quero dinheirinho, dinheirinho pra gente poder melhorar aqui nossa cozinha, galera, melhorando, eu botei bandeja, botei bandeja, por que botei bandeja? não sei, porque eu comprei bandeja, mas tudo bem, comprei bandeja, vou fazer aqui, para você ficar ligado aqui, esse negócio de você... não aperto bem e vai pra lá, não, esse negócio de você, dos sorvetes, cara, esse dá um pouco o revertério na cabeça, toma, 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 irmão, aqui é de flecha, aqui a gente atende o cliente no momento exato, mesmo que ele precisa, aqui o nosso padrão é McDonald's, padrão McDonald's, meu amigo, toma, toma, tchau pra você, vamos ver, irmão, aqui é sempre pra direita, eu não sei o que quer dizer sempre pra direita, mas tudo bem, deve ser algo bom, não sei também, o jogo tá indicando, deve ser algo bom, vou fazer mais um, vou fazer três aqui, pronto, show de bola, a cozinha organizada, limpa e tranquilaço, por, hambúrguer é o melhor, é o mais fácil, cozinha tem hambúrguer, deixa eu fazer, falei isso ano passado, não eu fiz, vamos ver se eu desbloqueei alguma coisa, melhora a qualidade dos ingredientes, pra ficar melhor e mais gostoso, tá boa, o que eu posso melhorar, o pão, melhorar o pão então, já que dá pra melhorar, ele tá pedindo, não, vamos melhorar, vai pagar mais, assim que importa, é porque o pão fica mais bonito no gráfico aqui, é realmente, é bonito mesmo, tá botando pra fazer, tá botando pra fazer, o que você quer, sorvete, vamos fazer sorvete, pessoal, bom, aqui é rapidão, meu irmão, aqui é muito rápido, eu recolhei meu dinheiro, que você quer me dar na volta, pronto, o galera quer me dar a volta aqui, meu irmão, o do hambúrguer é muito show de bola, é muito sensa, eu acho que alguém começa o modo sorvete, o sorvete deixa, você fica meio doidasso com o sorvete, é muita parada de sorvete, tinha muitas cores e o botão invertido, parece do Obol Dragon, Obol Dragon 2, que era invertido com o mano, não sei se é muito bom, agora é, concluindo, tranquilaço, foi bem fácil esse aqui também, mas é porque esse aqui, a gente já tem a manha da organização das paradas, né, vai pegar a manha, nível 8 concluído, muito bom, tomatinhos, desbloqueamos tomatinhos, tomatinhos é muito bom, hamburgão, o negócio aqui é você deixar pronto, estilo a la McDonald's, eu posso montar esse aqui, e posso montar esse, já entrego, já monto esse, já entrego, eu já boto dois aqui, entendeu o lance? já monto de uma vez, olha esse, só quer o negócio, só quer o sorvete, já põe para fazer, já peguei minha grana, tchau, peguei minha grana de novo aqui, tchau, tchau, meu amigão, deixa eu pegar minha grana aqui, ele não foi automático, queimou a ar, eu pensei que ele ia automático, perdi uma grana aqui, é que eu já cheguei, pronto, mesmo perdendo um, ah, três estrelas, show de bola, cara, esse hamburgo é muito bom, não dá, não dá vontade de comer, hamburda, hamburdaço, vou reiniciar a nova, eu consegui três estrelas, queimando a carne, mas faz parte, vou melhorar os ingredientes, 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 com certeza, melhorar fritas, melhorar o que, ele é feiozão assim, ah, como é que é agora, agora é o bola, queijo bola, agora sim, cara, vamos lá, três minutos, isso e isso, a gente já monta o sanduíche, para a nossa minha amiga aqui, eu entrega para ela esse, eu entrega esse aqui para ela, eu já ponho aqui, mais dois, mais um, sorvetinho, para o meu amigo, para você, tudo no esquema, tudo, tchau minha amiga, tchau para você, aqui é o seguinte, aqui a gente quer o cliente bem atendido, mas eu dei mole, eu já devia ter colocado aqui, vou botar mais batata, já dei mole, aqui eu já devia ter colocado o negócio, para funcionar, recolhi minha grana, vamos que eu já monta aqui o seu pedido, meu amigo, porque está pronto, essa fada não pede, aqui o sorvete tem que tomar cuidado, eu perdi muito dinheiro, da última vez, com essa porca, desse sorvete, faltam só dois, vamos ver, faltam só dois, deixa eu deixar o kit aqui pronto, foi também, opa, quero a gorjeta, 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 pronto, zeramos aqui, foi tranquilaço, gostei, vamos ver se desbloqueou alguma novidade aqui, espero que não, tem muita coisa aqui, concluído, implacável, show de bola, não desbloqueei, vamos ficar por aqui, por enquanto, vamos ver o que temos aqui já, para a gente dar uma melhoria na cozinha, acho que dá cara, ó, dá para distribuidor de suco, para trabalho não, frigideira não, não temos grana ainda, vamos ver se dá para a gente reivindicar algumas coisas, às vezes dá para reivindicar aqui, a gente ganha uma grana, ó, sempre para a direita, colete dinheiro de cliente, da esquerda para a direita, é automático, aperta o botão, opa, tem mais um aqui, compra um lugar adicional na mesa, interessante, eu sabia disso, sirva dois clientes em três segundos, ah, eu consegui servir dois clientes, muito bom, o que mais aqui, emplacável, às vezes dez níveis, você perderia um cliente, não, eu perdi um cliente, dez níveis, muito bom, não, bom, deixa eu ver se dá para agora dar uma melhoria na cozinha, opa, dá, despedulado de suco, o que faz, pratos ao mesmo tempo, posso botar dois suqueiras, não, isso não é tão importante não, porque eu estou conseguindo fazer rápido, deixa eu ver, opa, posso melhorar o preço do prato, vamos dar uma melhorada aqui, vamos melhorar a matéria frita, eu acho que é show de bola, vamos ficar por aqui, essa semana foi tranquilaço do hambúrguer, eu acho que foi, foi bonito aqui, atendi os clientes rápido, bati várias metas, se você está gostando dessa série aqui, vai pegar um hamburgão, deixa no comentário, rapadão, eu não quero mais ver, porque está me dando fome, mentira, vai ver sim, rapadão, eu estou gostando muito da série, manda aqui nos comentários, que eu compartilho com a galera, e estou sempre trocando uma ideia, agradeço ao audiência, se inscreve, deixa o like, compartilhe com os amigos, um abraço, sempre que você está se convidindo, um abraço, um abraço, e aí a gente está se convidindo, O que é isso?